Muita gente me pergunta, Altair, é necessário que eu abra uma empresa para ser co-produtor, para entrar como co-produção? Eu que sou uma agência de lançamento, um lançador profissional, será que sou obrigado a abrir uma empresa para trabalhar como co-produtor? Vamos falar sobre isso, seja bem-vindo ao Gerando Empreendedores, eu sou o contador Altair Alves e você está no canal que mais apoia empreendedores digitais em todo o Brasil, então para você que é um amigo, pequeno e médio de empresa do mercado digital, você pode ter certeza que nós vamos te ajudar, como a gente ajuda grandes players de todo o mercado digital em todo o Brasil, fora do Brasil também, temos clientes em alguns outros países. Bom, quando a gente fala de co-produção, eu entendo que você está fazendo uma parceria, uma parceria importante junto com alguém que vai fazer o lançamento de um produto digital. Então você pode ser a agência, o lançador e entrar como co-produtor, pelo correto, pelo correto, por quê? Porque você, o produtor, que ele vai entrar como produtor, que vai cadastrar o produto como produtor lá, normalmente é o expert, é o cara que tem o conteúdo, que vai falar, que vai preparar ali o material, o curso, o treinamento, enfim, para dar. Esse é o produtor. E você, que é a agência de lançamentos ou você é o lançador, você é o co-produtor, tá certo? Então isso aí está legal aí para a sua visão. Agora, o que você precisa pensar? Quando você vai trabalhar como co-produção, primeiro que a pessoa que vai se associar a você, ela pode se associar. A gente tem alguns modelos e tal que ela pode se associar com pessoa física. Mas se você estiver vendendo o seu trabalho, vendendo o resultado, todo mundo sabe que quem tem resultado no mercado digital é pessoa jurídica. Ninguém que tem resultado no mercado digital é pessoa física. Então, assim, naturalmente é importante você abrir uma empresa e não que você é obrigado a ter um CNPJ para ser um co-produtor. Você não é obrigado a ter um CNPJ, mas é importante que você tenha, primeiro, para quando você vender, ter uma redução muito significativa de carga tributária e para a pessoa que vai te contratar, que vai fazer uma parceria com você, saber que você é um tipo de pessoa que, com certeza absoluta, sabe o que está fazendo. Então, grande parte das pessoas que me procuram assim, falam, está aí, é obrigatório eu abrir uma empresa para ser co-produtor? É obrigado a ter um CNPJ para co-produção? Você não é obrigado, tá certo? Você pode tributar como pessoa física, você pode ser um autônomo, mas pode não valer a pena. Então, é importante que você entenda que, primeiro, imposto, você vai pagar muito mais impostos na sua venda. E também, a nível de marca, de brand, de parceria, você vai ser visto como uma pessoa que não tem resultado, porque quem tem resultado tem um CNPJ. Então, se você vai atuar como co-produção, como produtor digital, fazer parceria com expert, com especialistas, você precisa ter um CNPJ. Isso é o começo, é o início de uma empresa, de um sucesso, é você ter um CNPJ para você poder entrar em campo. E, Otair, como é que eu faço para tirar meu CNPJ para abrir? Nós só podemos te ajudar. Nós somos especializados no segmento, já ajudamos muita gente nesse segmento grande, e com certeza é um prazer poder apoiar esse teu início dentro do empreendedorismo digital. O que você vai fazer? Primeiro link na descrição, você vai acessar, são três passos simples, você vai colocar seus dados, os nossos especialistas já vão entrar em contato com você em seguida para te explicar como é que faz, para marcar uma reunião, para bater um papo e te dizer o que precisa ser feito. Então, você fica super tranquilo, você fica super consciente que nós vamos te ajudar a abrir a sua empresa, cuidar da contabilidade e da gestão financeira do teu negócio para que você possa focar naquilo que você realmente é bom. Não dá para fazer tudo, não dá para ser bom em tudo, mas nós estamos aqui para te ajudar e ser um grande parceiro como a gente tem sido para muita gente em todo o Brasil, tá certo? Então, ó, primeiro link na descrição, deixa o teu like aí para a gente também, é muito importante, e eu espero o seu contato para a gente poder te ajudar. Fica com Deus e até o próximo encontro.